Pai tremendo, Pai celeste, nós queremos nesse momento intronizar, Pai, porque o Senhor pertence a honra, pertence a glória, pertence todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida aqui nessa noite, Pai, em especial, aquele, Pai, que visita essa casa, que o Senhor ganha aqui, Pai, e que mostre, Pai, que o Senhor é Deus, e que o Senhor sabe todas as coisas, a Deus, traga a existência desse lugar, aquilo, Pai, que está pra ser conferido, Pai, através da Sua Palavra, porque a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é verdade, a Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, do amor certo, Pai, que vai ministrar aqui nessa noite, Pai, que vai consagrar, Pai, duas pessoas, Pai, para o Senhor do Espírito, Ah, Jesus, que o Senhor venha tomar essas vidas, Pai, e que cheia de essência, Pai, assim, Pai, por um dia, Davi, Pai, estava no campo, trabalhando, Pai, e ali, Pai, vem com o profeta, para poder fugir, Pai, na casa, Pai, ah, na casa do G7, ali, de repente, Pai, não sei como jogou, olha, Pai, na cabeça de Davi, Davi estava trabalhando, Pai, e assim, Pai, que esses homens vão ficar, trabalhando, Pai, na Tua presença, para agradecer o Teu nome, para ouvir glória, Pai, daquele que é digno, ah, Deus, em nome de Jesus, abençoe, mais uma vez eu te peço, cada pessoa que está aqui nesse lugar, que ela saia daqui transformada pelo Teu poder, ah, Deus, no Teu poder, está aqui nesse lugar, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia, a Tua, para o Teu poder, amém, amém, amém.